Fala galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal e desta vez vamos fazer unboxing de um jogo muito especial de Nintendo Switch, na verdade é uma Collection né, como vocês estão vendo, eles chamaram de Selection, pra não ficar Collection, essas coisas assim, eles resolveram botar Selection, esse aqui é o volume 1 do Neo Geo Pocket Color, cara sim ó, sensacional mano, Neo Geo da SNK é um console que eu sempre admirei desde pequeno, só que ele era muito caro e difícil de achar aqui no Brasil, então eu nunca tive, joguei sempre por emulador né, então agora eu tive a oportunidade de comprar ele em cartuchinho pra Nintendo Switch, o volume 1, depois também vou tentar adquirir o volume 2, são dois volumes tá, então aqui ó, vou dar um foco aqui pra vocês, vai tá com plástico, então não vai pegar um foco bem exato, é até que pegou mas ficou meio esbranquiçado, depois eu já abro tá, é de uma edição limitada assim, é como se fosse daquela empresa americana Limited Run, é esta empresa francesa aqui ó, Pixen Love Games, tanto é que é a versão europeia tá, então aqui pra vocês os jogos que vem ó, a lista dos games, são 10 jogos, pausa o vídeo pra você ver a listinha dos jogos, tá bom gente, tá aí ó, e aqui ó, 10 jogos, descubra 10 jogos de Neo Geo Pocket, os 10 clássicos, incluindo 4 jogos adaptados para Nintendo Switch, e aqui também, dá para 2 jogadores, e aqui a edição número 004 dessa empresa aqui, que é uma empresa francesa, aqui ó, empresa francesa, aqui a spinezinha do game, tá, da caixinha do jogo, beleza? Então vamos abrir, vamos ver como está mano, com cuidado, ó, o Selection 1, que é esse aqui, eu curti mais do que o Selection 2, tá? Selection 2 tem 2 games que me agradaram, um do Mega Man e um outro de luta lá, de luta normal de round, esse aqui todos me agradaram, mano, ah, um de Golf ali, na verdade não, né, é, um de Golf aqui, que na verdade não, o resto, todos os outros 9 me agradaram bastante, então vamos ver, ah mano, ficou show, cara, ele vem com duas capinhas, ele vem o frente e verso, ó, deixa eu tirar o cartuchinho, deixa eu tirar aqui, ó, vem outra capa, se a gente quiser trocar, maravilha, mano, muda até a cor do Neo Geo, ó, aqui é branco e aqui ficou o Neo Geo modelo preto, ó, muito bom, cara, muito bom, então vamos ver aqui o, a label do cartuchinho, os contatos, maravilha, mano, então é isso aí, gente, gostei bastante, cara, quem gosta de Neo Geo, gosta de jogo antigo, cara, eu, 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 assim, ó, vou dizer, vale a pena pegar, porque vem Metal Slug, vem o Metal Slug 1 e 2, mano, Fatal Fury, vem o Samurai Showdown, vem King of Fighters, Last Blade, mano, cara, vale muito a pena, mano, vale muito a pena, tá bom, gente, deixa o like, inscreve no canal, me ajuda muito, tá? Valeu, falou, tô indo nessa, fui!